Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança da informação, segurança no carnaval, segurança com o seu cartão de crédito. Vai pular o carnaval? Pule com segurança! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vou passar algumas dicas para vocês de segurança com o seu cartão de crédito quando você, fulião, começar a pular o carnaval aí, vai tomar umas, vai esquecer o cartão. Então, tomem cuidado, eu vou passar algumas seguranças para vocês, para vocês não caírem na armadilha aí do carnaval. Pode pular, pode se divertir, mas com segurança. A primeira dica que eu dou para vocês é referente ao cartão. Caso você tenha a opção do cartão com tecnologia contactless por aproximação, seria uma das opções legais aí para você utilizar. Por quê? O cartão com tecnologia contactless vai evitar que você insira o cartão na maquininha desta forma aqui. Como você pode estar um pouquinho com álcool ou coisa parecida, então você tem que digitar a senha. E se você não perceber, você vai digitar a senha aqui e o cara pode te dar um golpe. Como que eles podem fazer? No momento que você está colocando a sua senha, eles podem não colocar o valor. E quando você colocar a sua senha, ele vai estar gravado aqui na maquininha a sua senha. Ele vai olhar, vai ver que você pôs sua senha e vai falar para você que errou. E aí ele pode pedir uma nova transação. Com essa nova transação, você vai colocar de novo o cartão, né? E neste momento, ele vai colocar o valor. Como ele já colocou, capturou seus dados, já capturou sua senha, então fica fácil para ele te dar um golpe. Este é um dos golpes que eles estão usando através das maquininhas. Se você tiver o cartão com a tecnologia contactless, você simplesmente aproxima e paga dessa forma aí, tá? Sem necessidade de pôr senha, até o valor de R$50,00. Então eu acho interessante esse modelo. A outra forma também é você colocar essa tarja, né? É você colocar esta tarja aqui atrás do cartão. Por quê? A pessoa não vai olhar os seus números de cartão, nem código de segurança. Então você pode também colocar o cartão, ou pela tecnologia contactless, por aproximação, e digitar a sua senha. Eles não terão acesso, no caso, ao seu cartão. Caso assim eles tenham copiado ou tirem uma foto, não será fácil porque tem a tarja, tá? Ou, caso você queira, aproxime também com a tecnologia contact, seria uma das opções, tá bom? Em nenhum momento não deixe usar passando tarja. Por que não deixa passar tarja? Porque essa tecnologia de usar tarja já morreu faz tempo. Ainda quem usa esse tipo de modelo, tá? De passar por tarja, pode estar querendo capturar suas informações, tá? Então aqui nessa parte aqui, geralmente eles podem colocar um carbono ou coisa parecida para copiar todas as informações do cartão. Então, tomem cuidado. O legal é você colocar aqui ou aproximar aqui. Não tem maquininha com esse tipo de segurança? É um pouco arriscado você usar a maquininha que eles podem digitar o seu código. Então, exemplo que eu dei para vocês. Tampem o número. Tampem o código de segurança, porque caso você, numa distração, eles tiram foto do cartão, você não sabe, né? Nessa loucura que está aí o carnaval pulando, sambando, dançando, e aí você pode perder o cartão também. Então, a melhor forma é ter essa segurança aqui, tá certo? Praticamente todos os cartões Visa e Mastercard vêm com a tecnologia Contactless por aproximação. É uma segurança legal que eles implantaram, tá? Caso você não deseje manter essa tecnologia ativada, no caso do Nubank, você pode desativar essa função Contactless, tá? Então, alguns cartões permitem, outros cartões não permitem fazer isso. Mas eu vejo como uma boa, tá? Porque você evita de dar o cartão para a pessoa ou inserir o cartão. A melhor forma seria aproximar pela tecnologia Contactless para você ter essa segurança maior. Então, você vai lá e tampa os números, tampa o código de segurança e mantém o cartão desta forma assim, tá bom? Evite também levar muito dinheiro na carteira, porque na hora que você está pulando aí, né? Você pode perder a carteira, perder o dinheiro e perder todos os seus objetos que estão na carteira. Principalmente cartão de crédito. Evite também colocar atrás do cartão a senha. Tem muitas pessoas que colocam aqui a senha de 4 ou 6 dígitos. Não faça isso. Porque nessa correria aí do carnaval, na pula, na pula, pula que está aí acontecendo, essa festa gostosa, né? Que é gostoso do carnaval. Você pode perder, então, o cartão com a senha e a pessoa fazer um estrago na sua vida financeira, tá certo? Outra dica é você colocar um limite mínimo para gastar no carnaval. Então, se você puder colocar, por exemplo, mil reais, quinhentos reais, qual é o valor que você pretende gastar nessa festa de carnaval, nesse dia de carnaval, nesses dias de carnaval, né? Caso você comprou um abadá aí, vai ficar aí cinco dias o folião pulando aí. Então, quanto que você pretende gastar nesses cinco dias? Coloque de limite diário, né? Então, você pode colocar, exemplo, quinhentos reais para gastar hoje, amanhã você vai lá, aumenta para mil, no dia seguinte você aumenta para mil e quinhentos, você vai fazendo isso. Com isso, você vai tendo segurança também, caso perca o cartão, a pessoa não faz uma compra tão alta ou não faz um estrago tão grande na sua vida financeira. É normal que as pessoas tenham hoje mais que três, quatro, cinco cartões de crédito. Mas, nesse momento que você está indo pular o carnaval, numa festa aí que você vai ficar há dias ou apenas um dia que seja, não leve todos os cartões para você. Leve no máximo dois. E, se possível, um bandeira Visa e um bandeira Mastercard. Ou a bandeira que você tem aí, mas não leve as quatro bandeiras e nem mesmo mais que dois cartões de crédito. O ideal é levar apenas um cartão de crédito, que tenha um limite, que dê para você gastar. Caso você tenha aí a carteira perdida, né? Então, a pessoa que encontrar, se tentar fazer alguma coisa errada com o seu cartão, é um cartão só que terá na carteira. Não terá dois, nem três, nem quatro. Então, fica essa dica para você também. Muitas pessoas estão levando também o celular e atrás do celular, colocando uma capinha que coloca o cartão atrás. Isso é um perigo no dia de carnaval. Por quê? O cartão vai ficar atrás do celular, você vai ficar tirando para tirar foto, filmar e tal. Nesse momento, a capinha solta, tá? Ou o cartão cai e você não sabe para onde que está indo o seu cartão. Então, tome cuidado com isso também. Colocar capinha, colocar cartão atrás do celular é um perigo também. Evite fazer isso, tá? Outra coisa que acontece também, o pessoal coloca o cartão atrás do bolso de trás da calça, ou da bermuda. E nesse pula, 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 o cartão vai se soltando, né? Quantos de nós já vimos cair dinheiro da carteira da pessoa, do bolso da pessoa, o cartão é a mesma coisa. Então, não faça isso. Não pegue o cartão, não coloque atrás do bolso, somente o cartão com algumas notas, algumas cédulas, né? Porque no pula, pula, ele também se solta do bolso e pode cair no chão e você perder o cartão e perder o dinheiro, perder seus documentos de identidade também. Gente, as meninas também gostam de colocar dinheiro, cartão aqui, né? Nesse meio aqui, se entre a blusa, né? Então, tome cuidado, porque também no pula, pula, ele se solta e você vai perder também o cartão, tá certo? Então, não faça isso também nesses momentos de carnaval. Isso é legal quando você vai num lugar tranquilo, vai estar só conversando, batendo papinho, mas no pula, pula, no samba, samba, no dança, dança, isso pode acontecer, tá bom? Gente, tá aí pra vocês algumas dicas de segurança do cartão pra vocês no nosso quadro, segurança da informação no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Esse foi o vídeo de hoje referente à segurança dos cartões de crédito no carnaval, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pulem com segurança, pulem com alegria, se divirta no carnaval, também aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.